É muito importante, quero parabenizar o governador Rui Costa, parabenizar nosso pré-candidato ao prefeito William Panfilim e toda a população de Aísio Medrado. Esse é um benefício importante, uma parceria também com o deputado do Estado do Aldal e a agricultura familiar só tem a ganhar com mais esse investimento. Quero parabenizar todos os dirigentes municipais de educação, na pessoa de nosso amigo William Panfilim, e parabenizar todos os professores, que foi uma campanha fantástica. Se você tem ideia, a gente contou os votos lá e a gente não ia chegar a 200 votos. Só que na última semana a mobilização foi tão grande que virou o jogo. Então, a princípio, a gente só tinha os votos do PT, PCdoB, PSB, os partidos de esquerda, mas a pressão foi tão intensa no Brasil inteiro que fez com que a absoluta maioria dos parlamentares, apenas sete votaram contra os demais. Claro que teve aqueles que votaram por convicção, como nós, teve que votar por pressão, mas o importante é que a gente aprovou. Foi muito bom a gente ter a oportunidade de conversar novamente com a nossa presidenta Dilma, até porque, desde que tiraram a presidenta Dilma, que os investimentos nas políticas públicas estão desaparecendo no nosso país. O sistema único de saúde já perdeu mais de 22 bilhões de reais do orçamento federal. A educação tem conta que já chegou a 40 bilhões o prejuízo. E a gente nem fala, né, em relação a Minha Casa Minha Vida, que acabou, investimentos em saneamento básico que acabaram. Então, a presidenta Dilma deixa a saudade e foi boa revela. E o povo brasileiro está percebendo o prejuízo que tem sido os governos Temer e agora Bolsonaro. Essa pandemia é a maior crise sanitária que o mundo atravessa em 100 anos. Nós não temos ainda vacina, não temos medicamento. A única arma que nós temos é o isolamento, é o distanciamento físico, são as medidas de higiene, é o uso obrigatório de máscaras, como nós estamos aqui utilizando, é a lavagem regular das mãos, o uso de álcool gel. E na questão do retorno, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu diria a você que a área escolar é uma área que nos preocupa. Claro que são situações diferentes. Você pega, por exemplo, um aluno de segundo grau, ele já tem maior discernimento, iniciativa e maior capacidade de se proteger e seguir as medidas de proteção. Mas crianças mais novas, né? A estrutura do estado também é bem melhor do que a dos municípios, né? Exatamente. Mas você imagina, como é que você consegue manter crianças? Eu falo por conta própria, sou avô, eu tenho um filho, tenho um neto de 3 anos de idade, passou comigo alguns dias em isolamento e foi dificuldade. Felizmente ele não estava contaminado, senão a casa toda tinha sido contaminada de vírus. Você não consegue conter uma criança pequena nas primeiras classes da educação. Agora, esse segundo grau é outra realidade. Da mesma forma que você lembrou, a estrutura dos colégios estaduais, em geral, é mais preparada. Mas mesmo assim, mesmo segundo grau, universidade, os países que estão tendo retorno, você tem visto, né? Os cuidados são muito intensos. Reduz o número de alunos por sala de aula, reduz o número de aulas por semana presenciais, faz com que os cuidados de higiene sejam intensificados. Então, não é um processo simples e, insisto, o cuidado é grande porque a ocorrência de casos continua aumentando. Nós estamos perdendo amigos, o Brasil já perdeu mais de 96 mil pessoas. Esse é um genocídio que está tendo o principal aliado do vírus, o presidente Bolsonaro, que não tem tomado as medidas nem para incentivar o distanciamento físico, nem para, do ponto de vista dos serviços de saúde, tomar as medidas adequadas. Até termos a vacina e a vacina dá uma garantia de proteção maior, que não vai ser para agora, infelizmente, nós temos que ter muito cuidado. Então, fique em casa, se puder. Se precisar sair, só saia quando for indispensável. Use máscara, use álcool gel, lave as mãos. Ao chegar em casa, pega a roupa, bota separada para lavar, caia do chuveiro, toma logo um banho. São medidas essenciais para a proteção. Um abraço, obrigado mais uma vez pela atenção, viu? Valeu, obrigado, Magno. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.